Oi gente, no vídeo de hoje eu venho trazer um vídeo pra vocês explicando a diferença entre amarração e união amorosa Vai por mim gente, tem diferença Bom, eu vou dar um exemplo pra vocês, pra vocês entenderem a diferença Imagina que aqui tem dois bonequinhos pra união e dois bonequinhos pra amarração Então eu vou explicar pra vocês qual é a diferença Se eu pegar esses dois bonecos aqui, eu vou fazer uma amarração Então eu vou unir um de frente pro outro e eu vou amarrar Claro que não vai ser com um plástico de um incenso, né? Vou amarrar, amarrar, amarrar E esse laço aqui, fazendo uma amarração comigo, ela vai durar pelo resto da vida Porque infelizmente a amarração amorosa, quando ela é feita pelo seu maioral Ela não é desmanchada Só é desmanchada se você, obviamente, decidir desmanchar Mesmo que você não queira a pessoa mais, você fica amarrada na pessoa Se a pessoa perdeu o sentimento, você não consegue dar certo com ninguém Então, a amarração amorosa, ela é algo definitivo, que amarra a pessoa E a amarração amorosa, ela só pode ser feita se você estiver junto com a pessoa Se você estiver separada da pessoa, você tem que fazer um trabalho de união Primeiramente, o trabalho de união nada mais é do que um trabalho bom Porque a união, aqui são dois bonecos A gente vai dar a mão pro um e pro outro Aqui, a gente usaria, ao invés de usar fita de amarração Ao invés de a gente usar chave cadeado A gente vai usar justamente alianças A gente vai unir justamente alguma roupa da pessoa Só que assim, não é unir igual no sentido da amarração Que a gente poderia amarrar a peça da pessoa Na peça da outra pessoa Não, a gente fazeria algo mais assim, interessante Como por exemplo, juntar as duas peças Fazer uma espécie de costura Não amarrando, apenas costurando Porque a costura, a gente passa a tesoura e corta A amarração não A gente tem que ir desfazendo, desfazendo Nol por nol Nol por nol Se você justamente acabou de fazer vários nol Você não vai conseguir cortar com a tesoura A diferença é o seguinte A amarração é definitiva União não A união, se a pessoa perde o sentimento por você Ou se você perde o sentimento pela pessoa Esse trabalho, ele é quebrado E a união, ela é feita pra unir um casal A amarração não é feita pra isso A união, ela também é um trabalho positivo Porque se você decide não ficar mais com a pessoa Você vive a tua vida Entendeu? E assim, fazendo um trabalho de união Ali pode ser feito vários tipos de pedido Pra melhorar a sintonia do casal Porque também pode fazer um trabalho de união Se você estiver comprometida também Pode ser feito porque ali a gente consegue Trazer uma harmonia pro casal Fazendo justamente alguns feitiços Para amansar a pessoa Não amansar de mudar a pessoa Mas no sentido de deixar a pessoa mais maleável Ou a pessoa mais tranquila Muita gente vende o trabalho de união Como um trabalho de adoçamento E não é a mesma coisa Então a única diferença Assim, óbvia É isso Muita gente acha que é a mesma coisa Mas muita gente não sabe o grau que tem uma amarração A amarração ela te atrapalha por vidas passadas Então se você fez um trabalho na tua vida passada Nessa vida você não consegue dar certo com ninguém Você vive sozinha pro lado e pro outro Infelizmente Já a união não Porque a amarração Ela já é algo assim Mais forte Porque você tá amarrando Você tá fazendo além do que você Vamos dizer assim Tá vivendo Entendeu? Que mexe um pouco no seu livre-arbítrio Não que você traz a pessoa na marra Porque isso não tem como Se a pessoa não gosta Ela não volta Agora se a pessoa gosta Ela volta com a amarração Então assim Existe muita coisinha Aqui no meu canal Eu tenho inúmeros vídeos Que explica muito bem Sobre cada detalhe Mas aqui eu quis trazer um vídeo Muito simples Só pra vocês entenderem A diferença Que a diferença é que a amarração é definitiva União não A união a gente trabalha Com a base do sentimento da pessoa Se a pessoa gosta da outra Aquela união Vai se fortalecendo Ou resgatando aquele sentimento Que tá um pouco frio A amarração Ela amarra a pessoa Pra sempre Você fecha seus caminhos amorosos Isso é uma das coisas muito notórias Quando você faz a amarração Você fecha seus caminhos Quando você faz a união Você não fecha seus caminhos Bom gente Eu finalizo por aqui É um vídeo simples Que eu só quis Trazer mais assim Pra vocês entenderem Pra vocês verem Que é muito diferente Uma coisa da outra E obviamente Um trabalho de união É mais barato Pra quem quer fazer comigo Eu não tenho assim Um valor específico Pra cada trabalho Cada trabalho é um preço Cada pessoa é uma sentença Então comigo é necessário Jogar o tarô das bruxas O tarô das bruxas Ele é específico Pra quem quer fazer Trabalhos espirituais Então tem que jogar O tarô das bruxas Pra ver se tem necessidade De fazer uma amarração Pra ver se tem necessidade De fazer uma união Porque eu não faço trabalho Ah, eu quero esse trabalho Eu não faço Eu só faço Se realmente tiver necessidade E se valer a pena Porque É muito ruim Ficar perdendo tempo Com uma pessoa Que não vai te trazer Fundamento nenhum Então é muito importante Que vocês façam Com alguém Da confiança de vocês Bom gente O vídeo é esse Eu espero que você Aí de casa tenha gostado Se você gostou Não esqueça De se inscrever No meu canal Ativar as notificações Curte muito O meu vídeo Se vocês gostaram E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau